Música Shalom! Essa semana, Prashat Kittetze, tem muitas, muitas, muitas mitzvot. Entre as leis que a Torah cita nesta Prashat, em capítulo 24, a Torah diz o seguinte. Traz a Allah a lei de divórcio. A pessoa casou com uma mulher. Não gostou dela. Tem um motivo forte. E ele vai fazer o divórcio, vai entregar para ela. E vai mandá-la da sua casa. Existe a permissão de divórcio na Torah? Existe a possibilidade de divórcio? Claro, existe. A Torah, não é talvez como outras, religiões que talvez proíbem o divórcio ou a pessoa que acabou casando. Existe a possibilidade de divórcio se está natural. Claro que isto é uma situação extrema. A pessoa não deve. Infelizmente, hoje em dia, já as pessoas demoram para casar. Não somente que demoram para casar, mas também que se apressam para divorciar. E é uma questão que está latente. A questão familiar, hoje em dia, está cada vez mais difícil. Mas, na verdade, esta questão, a Torah, já logo, na própria Torah, quando a Torah nos conta, certo? Quando a Torah nos conta que saía na guerra, a Torah nos conta quando saía na guerra e que tinha um coen que anunciava e falava algumas pessoas podem voltar do fronte, não precisam guerrear. E uma delas era a pessoa que casou e tem uma mitzvah, certo? Que casou durante o ano. E a Torah diz, na continuação, aqui em Perashat Kittetze também, que a pessoa, durante o primeiro ano de casamento, tem que alegrar a sua esposa. Existe um conceito do primeiro ano de casamento, conhecido como Shana Rishonah, a pessoa investir em seu casamento, em seu relacionamento com sua nova esposa. Mas, por outro lado, existe aqui a Lahadeged. A questão é uma questão muito delicada e é uma questão que toca a todo mundo, a questão de Shalom Bait. Shalom Bait é uma questão que, na verdade, todo mundo, você diz, bom, vou dar uma palestra sobre a questão de Shalom Bait e enche o auditorium. Por quê? Porque todo mundo tem seus problemas de casais. Na verdade, nós não vamos agora falar o quê, como se faz e como se vive em harmonia, está certo? Isso precisa. Mas vamos falar apenas algumas coisas, ligeiramente, para saber. Normalmente, quando tem problemas entre casais, o problema acontece porque um acha que o outro está tratando ele mal. E, na verdade, não é o trato entre as pessoas que leva à decadência no casamento. Normalmente, as pessoas têm boas intenções e, às vezes, a interpretação errada do cônjuge em relação ao outro é que faz isto. Na verdade, a Torá dá muita ênfase na questão de Shalom Bait. Prova disso é, nós temos em Abraham Abino, quando Abraham Sará disse que meu marido é velho e não vai ter filhos, como conta para Shalom em Bereshit. E Hashem, quando comenta com Abraham por que Sará não está acreditando, ele diz, Hashem mudou e ele comenta para Abraham, olha, Sará disse que você é velho. Ela disse que ela é velha. Inclusive, Hashem mudou para fazer as pazes. E é conhecido que Arona Coen fazia as pazes entre casais. Shalom Bait, ele provocava Shalom Bait e sempre os grandes israel sempre tentavam fazer as pazes entre uma questão que vem desde que se criou a família que tem esse problema. Duas pessoas morando muitos anos no mesmo lugar. Pode-se acontecer problemas, mas para isso tem solução. Existe Shalom Bait antes do próprio divórcio. Certo? Só que vamos levantar aqui três dos problemas que hoje cada geração tem seus problemas. E vamos levantar aqui três problemas que normalmente as pessoas hoje em dia facilitam, vamos chamar assim, que as pessoas tenham problema de briga em casa e talvez conhecendo os problemas talvez isso ajude a... Claro, conhecendo os problemas você ajuda a resolvê-los. O primeiro é que a pessoa desde criança ele hoje em dia tem uma abundância. O que não acontecia anos atrás que as pessoas passavam fome e para ter seu sustento e para seu prato de comida as pessoas se fortaleciam já desde crianças eles sentiam essa falta e então a pessoa automaticamente o seu o seu o seu o seu caráter era mais forte e menos mimado e menos frágil e menos dependente. Hoje nós somos mais mimados frágeis e independentes e isso faz com que o caráter das pessoas seja fraquinho. Qualquer coisa já ofende ele e qualquer coisa ele diz que estão fazendo com ele bowling qualquer bowling qualquer coisa falam que ele está ele perde o autoestima por quê? Porque a pessoa é fraca de caráter este é o primeiro problema. Segundo problema certo que antigamente era conhecido qual era a função do homem dentro do casal e qual era a função da mulher dentro de casa. Cada um tinha a sua função marcada demarcada tranquila não tinha mistura de trabalhos vamos chamar assim entre aspas. Hoje bem ou mal se confunde um pouco as coisas. Qual é a obrigação do homem e qual é a obrigação da mulher? Qual é o sentido do homem dentro de casa a gente fez eles diferentes e complementares o homem e a mulher. Isto é muito importante saber não tem igualdade de gênero. Existe o homem e existe a mulher nenhum superior a outro. Os dois são duas pesas importantes mas que se complementam e cada um tem sua função. Isto também é um detalhe muito importante saber que não existe manter um país dentro de casa. E a terceira questão é a parte tecnológica que hoje nos invade. Certo? Pode ser um casal que eles não conversam durante dias dias não conversam um casal que dorme na mesma casa e pode ser que come na mesma casa também juntos e eles não conversam porque cada um está envolvido em seu aparelho telefônico em seu smartphone ou em sua computadora e então isso faz com que não tenha esse contato verbal que Hashem deu para a pessoa acima dos animais essa força da fala o poder da fala para eles se comunicarem entre si não tem comunicação então como isso não vai trazer problemas são três problemas que existem a Torá não quer que aconteça divórcio ao contrário a Torá quer Shalom Bait como diz Agmarim que aquele que divorcia sua esposa mesmo Mizbeach morida chora e é uma coisa extrema e mais ainda quando tem filhos que os que sofrem os filhos sofrem os filhos com o divórcio dos pais é uma coisa incalculável apesar que hoje está na moda está certo está na moda você tem uma classe você tem vários pais várias crianças tem várias crianças que os pais infelizmente estão divorciados não é moda a Torá não é moda certo o casal e a família é super super importante mesmo que a Torá aqui nesta praxá permite o divórcio mas é uma é de última última certo é uma última a última função a fazer não é o principal é a pessoa manter dentro de casa e mesmo que a pessoa tenha que fechar e às vezes suportar um pouco com ou sem razão normalmente a pessoa não tem razão nem a mulher tem razão nem o homem tem razão normalmente são coisas pequenas que acontecem e disso se faz um aluvião a pessoa tem que saber ser haham e esperto procure orientação em relação a isto mas esses três problemas que a gente falou são os principais que provocam o problema dentro de casa então vamos ser espertos vamos ver onde está o problema para tentar solucioná-lo Shabbat Shalom